Quem não mereceu chegar até onde chegou? Eu acho que o Arthur, é o que eu já venho falando lá fora, não só pelo contexto do jogo, porque acho que tudo que aconteceu aqui favoreceu o Arthur para que ele estivesse se tornado favorito. O Arthur, por exemplo, levantou várias vezes bandeiras sobre ele e várias vezes para o paredão. O DG foi oito vezes para o paredão, conseguiu chegar na final e ainda assim não foi campeão. Então, uma história que eu acho que foi muito mais relevante, muito mais participativa do que necessariamente a história do Arthur. mas como a torcida dele era muito forte, acabou eliminando pessoas que eram muito fortes também, como o Lina, como o Gustavo, como eu, como o Scooby. Arthur, quer falar? Desnecessário. É a opinião dela. Está tudo certo.